Eletricismo é uma pedreira, hein? Que agonia do carro! Fala galera, começando mais um vídeo! Ai meu Deus do céu, já vai deixando o like aí, porque meu amigo, eu tô aqui gravando essa pagadinha no feriado. O que dá até hoje? 2 de novembro. 2 de novembro, doente, gripado, lascado, mas não tem feriado comigo não, viu? Não tem feriado não. Eu tô aqui ó... Tô aqui vestido de eletricista, algum cara que vai cortar energia, né? Não sei se eu tô parecido. Mais ou menos! Eu não tenho nome pra esse personagem não. Qual o nome que parece com o cara de cortador de energia? Eletricista Rodrigo ao seu dispor. É isso gente, a ideia de hoje, eu vou chegar na casa de alguém e vou cortar energia. Como eu não sei cortar energia, eu chamei um cara que eu acho que entende, que você já conhece. E eu vou chamar ele. Então distancia, porque aí não vai caber. Vem se embora bebezão! Vem se embora! Cabendo já tá quase, viu? Tava ficando maguinho, né? É, 16 menos já, né? Vagazinho a gente tá... Perdeu 16 quilos. Vagazinho, né? Vagazinho. Aí sim, viu? Bebezão. Eu tô sabendo agora que ele mexia com energia. É com internet e energia. Tu sabe cortar energia mesmo? Fazer gambiarra, né? Gambiarra, né? Gambiarra. Ah, pois. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente tá aqui com os materiais. A gente tem um carro, né? O carro da empresa dele que ele trabalha, que é de... Internet. Internet, né? Fibra ótica, é isso mesmo. Aproveita! JFnet, pessoal, aqui em Garaçu. JFnet Telecom, aqui em Garaçu. Se você quiser adquirir aí, internet de qualidade, só vai falar comigo, beleza? Ó, ia pra aí. Da fé um merchandising. Então é isso. Vou deixar aqui tudo na descrição do vídeo. Vamos embora. Já tô aqui vestido adequadamente. Vamos cortar a energia da galera e vamos saber, e vamos ver como é que vai ser a reação. Deixa o like. Tamo junto. E vamo se morta. Ó, ia. Achamos, ó. Uma casa com a luz acesa. Oi, oi. Devagarzinho, devagarzinho. Mais, mais, mais. Mais. Aê, tá bom? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Foi, foi. Deligue aí, deligue aí. Ai, meu Deus do céu. Chegamos. Chegamos, vô. Ai. Eita, tem que ser por fora, né? Ai. Chegamos, vô. Tem demência? Macaco nunca mais. Tira aí. Qual fio que corta? Assim. Como tu sabe? Pode meter ligado. Pode meter ligado. Pode meter ligado. É ensino mesmo. É? Sim. Tá. Mas quem vai cortar é tu, né? Pô. Pô. Ai, é loucura, mano. Posso subir mais um? Vai. Sobe. Bebou. Bebou. Ei, ei, ei. Qual é aqui? Essa aí de cima. Mas tem um monte aqui. Mais grosso, mais grosso. Mais grosso, né? É o mais grosso. É o mais grosso. Vamos cortar logo, hein, pô. Já cortou, já cortou, já cortou isso. Cortou? Cortou, cortou. Foi assim mesmo? É, se macho logo. Só uma e vai dar mais gente. Sei lá, o que que tá aí na casa? Ai. Pode guardar aí. Serviço completo, né? Serviço feito, né? Feito com sucesso. Uhul. Caixão. Vai gambiarra? Vai gambiarra? Vai gambiarra? Não quer pagar? Aí. Bora, hein? Essa aí, pai. Opa, a ideia de saco. Hã? Que negócio aí? Negócio aí o quê? Faltou a energia aí, filho. Hã? Faltou a energia aí. Pera aí. Faltou a energia na sua casa, foi? Foi. Bingo! Acertamos! Acertamos o fio! O que foi que tá acontecendo? Paguei a energia ontem, você chega aqui e corta hoje. Como é que vai ficar o negócio agora aí? Pagar essa energia é quando? Ontem. Mentira! Olha, veja só. A gente é do grupo Neo Energia Fora Macacos e a gente constatou que a sua casa está com macaco. Você não paga energia faz mais de um ano. Os famosos gatos. E agora eu não posso fazer nada. Agora você tem que ir lá na nossa central, lá no centro do Recife e procurar saber. E eu vou chamar a polícia porque você vai ser preso, porque isso é crime. Usar macaco é crime. Pode chamar a polícia que eu paguei energia ontem. Tem aqui, meu primo tá aqui. Posso chamar ele? Chame? Ô Carlinho, vem cá Carlinho. O que eu tenho a ver com o seu primo? Tenho comprovante, paguei energia ontem. Pegue o comprovante, pegue o comprovante. A gente já mediu tudo aqui, ó. Opa! Foi o quê? Esse camarada aqui chega, corta energia. Paguei energia ontem. Olha, e veja só. A gente cortou energia porque você é morador da casa também, é? É, sou morador aqui. Estava usando a internet agora e parou tudo aí. Ah, internet, né? Agora por que não paga energia? Você estava usando uma... A gente paga. Pagou quando? Pagou ontem. E a gente tem o comprovante. Pega o comprovante. Vamos lá buscar agora. Palhaçada, rapaz. Que negócio é absurdo, né? Absurdo o quê? Absurdo é... Absurdo é você usar macaco. Como é que é macaco? Eu, rapaz, meu primo vou pegar energia. Olha aqui, olha aqui. Se o senhor quer confusão aqui, olha aí. Segura aqui pra eu ver isso aqui. Olha aí a conta aí paga. Foi de quando? Comédia essa. Olha aí a data aí. Olha aí, dia 1 foi pago. Dia 1? É, é. Isso aqui não tem validade não, amigo. Isso aqui não tem validade não. Isso aqui não tem validade não. Isso aqui já tá fora de validade já. Vou botar energia. Corre! O senhor vai subir. Não, 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 não. Não, não, não. Calma. 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 Subi. Eu já cortei. Não, o senhor vai subir. Saga a escada. Bota aí. Calma. Eu já cortei. Eu já cortei. Não tem como religar. Veja só. Não é um pedaço de pau. Não. Não é um pedaço ali de pau que vai me intimidar não. Você vai fazer o que com isso? Vou agredir o senhor para o senhor religar e agir. Aí o senhor acha... Chama a polícia. Tá de piada, é? Chama a polícia. Cadê a conta aí? Cadê a conta do senhor? Tu acha que eu tenho medo de tu? Cadê a conta do senhor? O senhor pegou e vai aí. Cadê o senhor faz isso? Tu acha que eu tenho medo? Aí eu posso ir. Tu acha que eu tenho medo do senhor? O que você acha? É claro. Nem estatura o senhor tem. Tá bebe. Tá com bafo de cachaça. Pinguço. Essa hora nem trabalha. Mas paguei minhas contas. Faz gambiarra. Agora o senhor... E quer usar a internet. O senhor é um ladrão que o senhor veio roubar. Um pai de família que trabalha aqui. Que paga suas contas. Pai de família não faz gambiarra não. Cadê a gambiarra que tem aí? Cadê a gambiarra que tem aí? Cadê o macaco corinho aqui, pô? Cadê o macaco nenhum, rapaz? Cadê o macaco aqui? Qual o macaco que tem aqui? Só que foi aquele ali, ó. Olha. Aquele rapaz que tá ali olhando ali e sorrindo. Ela é a cabueta. Olha aí, ó. Na comunidade entrega os outros. Que homem é o senhor? Eu sou um homem. Cabuetano. Olha aqui a conta. Matar o que, Roberto? Olha aí, ó. Nem os vizinhos gostam do senhor. O senhor vai religar ou não? Nem os vizinhos gostam do senhor. O senhor vai religar ou não? Religar? É. A gente só sabe desligar. Religar é outra equipe. Agora a sua venda aqui é três meses. Não, não tem palhaçada aqui não. O senhor vai religar. O senhor acha que eu tô de palhaçada. Aí eu tô. Aí eu tô. Com as minhas contas em dia. Ô amigo, veja só. Não tem como religar o macaco não. Não tem como religar. Não é macaco não. Aqui não tem macaco não. Aqui pode ter gorila. Agora é macaco. Aqui não tem não. 158, parágrafo 12. Artigo 158, parágrafo 12. Você é palhaçada em você, né? Lei. Tô cara de palhaço, eu? Tem. Como é, amigo? Olha aí, vizinho. Tudo entregando aí, ó. Aí é palhaçada. Olha, veja só. Não é um pedaço de pau que vai me intimidar. Tá certo. Não é a sua cara de pingunço que vai me intimidar. Tá certo. O senhor é caloteiro. Dá pra ver pela sua cara. Não faça isso não. Não faça isso não. A gente vai embora. Como é que o senhor vem na comunidade aqui fazer palhaçada dessa, amigo? Eu tô com cara de palhaço, eu já falei pro senhor. Ah, duas vezes já que eu já disse que o senhor tem uma cara de palhaço. Ah, tá. Por isso mesmo que eu não vou religar. E é? É. Aí eu posso fazer o que com o senhor? Não pode fazer nada. Entre e fique sem energia. Vou ligar agora pra polícia. Pode ligar, senhor. É o senhor aí, ó. Que não paga ninguém, o senhor? Como é que pode? Um cidadão desse chega, corta a energia, a gente faz com a família, paga nossas contas. Tem rapazes achando o negócio dele, cara. Que p**** de gambiarra nenhuma aqui tem p**** de gambiarra. Ele conta a energia. Não usa macaca aquele rapaz ali, né? A gente aqui não, rapaz. Como é que vai ficar? Ele usa macaca é ele. É crime, artigo 157. Bobo. Assalto à mão armada. Você se chama. Como é que vai ficar agora aí? A gente tá assaltando aqui? Assalto, pô. Assalto. Tá com energia. Traficando energia. Traficando energia. Traficando energia. Isso é tráfico de energia, pô. A gente vai procurar o direito da gente. Trafico de energia. Olha que coisa. Paga que pago, rapaz. Fala o que é isso? O seguinte é isso, Carlinhos. O seguinte é isso. Paga as tuas contas. Olha aí, ó. A própria comunidade. Ele rebutou as caras e vai realigar de novo. Ele rebutou as caras e vai realigar de novo. Vai. É, rapaz. Porra, meu irmão. Que vergonha. Sacanagem. Que vergonha. Sacanagem. Todo mundo aqui é comprando que eu paguei ou não paguei ontem. Aí, tá vendo? Todo mundo aqui é prova, rapaz. Ah, cúmplice, ó. Outra caloteira. Outra caloteira. O rapaz aqui, você falou o que pra ele ontem? Paga as tuas contas. Olha. Por causa daquele homem que usou o macaco aqui, a gente tá pagando por isso. Olha. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha que vergonha, pô. Olha que vergonha. Meu Deus. Quem é o senhor? Vem pra cá. Quem é o senhor? Eu sou o vizinho dele, eu sou o vizinho dele. Eu falei a tu, Carlinhos. Paga as tuas contas. Paga as tuas contas, Carlinhos. Paga as tuas contas. Paga as tuas contas, Carlinhos. Ele tá na tua fenda. Ele tá na tua fenda. Quero aí? Pode a sua. 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 Ai. Olha aí, olha. Caloteiro. Caloteiro. Olha. Caloteiro. Caloteiro, caloteiro. Caloteiro, caloteiro. Isso aqui é uma palhaçada. O senhor vai religar. Ou o senhor religa, ou o senhor desaparece daqui agora na rua. Artigo 116. Ou o senhor liga agora, desapareça agora. Veja só. Ele tá devendo o senhor? Está devendo. Quanto? Ele está devendo 150 mil. Ele não quer pagar, tenha vergonha. Ele é outra coisa, mas energia tem que ter aqui. Ele comprou o que do senhor? Ele comprou um sapato para usar até hoje. Ainda bem que eu não estou usando ele, para ele dizer que estou usando aqui no pé. Tenha vergonha, rapaz. E quem é o senhor para me mandar religar? O senhor é o meu chefe? Não, não sou o chefe não. Você é o meu chefe para mandar religar? Quem foi que mandou errado chegar aqui e cortar a energia assim? Mas rapaz... Tem criança ali dentro. A lei condiz, a lei condiz. Se tiver alguém com deficiência... Tem ali. Deficiência de cachaça só se for. Pegue ali o menino. Pegue lá o menino com deficiência. Tem deficiência, meu doido. Vai usar vitilador agora? Vitilador? Como é que vai usar a internet agora? A internet como é que a gente vai usar aqui agora? Não usa. Pega o do vizinho. O que o vizinho já está cobrando? Se não for gambiarra, se não for gambiarra. O vizinho é também. Agora eu sempre falei a ele. Não precisa me pagar não. Pague primeiro essa conta sua. E eu paguei aqui. Comunidade toda olhando, tenha vergonha rapaz. Comunidade toda olhando rapaz. Eu tenho que te dar muito com vocês camarada. Tem que pagar as dívidas dele. O senhor já passou por aqui e já viu o macaco. Não é macaco não, porque aqui não é zoológico não. Vai ter macaco aqui não. Gorila né? Tenha vergonha rapaz. Agora isso é uma palhaçada de vocês. Isso é uma palhaçada. Se eu não tivesse criança agora ele ia quebrar o carro de vocês. A prova está aqui a prova. Paguei ontem. A gente chama artigo 17. Isso aqui é o que? Não pode negócio desse. Liga para a polícia. Liga para a polícia. Olha veja só. Tá se achando daí? Não tô se achando não. Tá se achando, tá? Olha veja só. Tá se achando, tá? Olha veja só. Posso falar? Olha veja só. Olha bem na minha cara. Não porque eu sou caído. Veja só. Eu sou do negócio aqui. O senhor. Eu quero meu dinheiro. Que você também me deve. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, calma. 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 Não, não, não. Olha, olha. Veja. Calma. 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 Todo mundo aqui. Quer que eu religue a energia? É, religue. Quer que eu religue? Claro. Quer que ele lhe pague? Quero. Isso tudo aqui. Esse vídeo vai lá para o YouTube. Vocês acabaram querendo uma pegadinha ali. Rapaz. 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 O menino escondido ali atrás da tábua ali. Rapaz. Não pode ser assim. Agora está batendo palma, né? Rapaz. Rapaz. Agora paga você, irmão. Vamos pagar a machada. Vocês são obrigados mesmo, né? Rapaz. 150 conto paga o cara, velho. Paga o cara, meu irmão. Paga o cara, irmão. Amanhã eu paga ele. Amanhã vai cair nessa. Lá para gosto. Lá para gosto de Deus. Meu Deus. Tamo junto, pai. Obrigado. Fala, galera. Estou aqui para mandar um recado rápido para você que quer ganhar aqui. A gente não sabe agora. Vai ligar agora. Vai ligar agora. A gente vai ter que ir embora. Vai ligar agora. Vai ter que ficar no palombo. Agora a foda foi tudo. Tem internet, tem nitrador. Não, não. Ele relega. Ele tem. Vai religar, relaxa. Olha aí. A gente pode colocar ali? Pode, arrancha. Pode mesmo? Arrocha, não. Dá um chãozinho. Tamo junto. Valeu, pai. Valeu. Fala, galera. Estou aqui para mandar um recado rápido para você que quer ganhar dinheiro. É isso mesmo. Estou aqui para falar da Blaze. Mas se liga. Você pode ganhar e também você pode perder, tá? Tudo vai aí de como você joga. Então tem que jogar com responsabilidade, tá bom? E se liga que é para maior de 18 anos. Para você depositar, você vem aqui nesse botão vermelhozinho e vai ter todas as opções. Escolha a sua e só vai. E eu vou no Pix porque eu prefiro e você escolhe a sua e você fica com a sua. Galera, estou aqui na minha conta com 10.646. Eu estou com valor bom. Então eu vou colocar aqui a metade, tá? 5.000. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir. Só mais três para eu tirar uma bolada. Olha, a primeira. Eu já posso retirar. Ai, chega a dar uma... Só mais um. Botei 5.000 e vou retirar quase 10.000. 9.846. Se liga, papai. Se liga. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. O que é que é isso? O meu sabe por quanto foi? 15.510, papai. Para. 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 E é isso, gente. Cadastre-se com o meu código. Cadastre-se com o meu código. Está aparecendo aí na tela. Gerson2500. E ganho bônus de depósito total de até 5.000 reais, tá bom? Só vai.